Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal e nós vamos até o Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira que traz informações sobre as mudanças anunciadas no governo. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a nomeação da deputada federal Cristiane Brasil para comandar o Ministério do Trabalho. A indicação foi definida ontem pelo presidente Michel Temer. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Cristiane Brasil é membro do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. É formada em Direito e já foi vereadora. Ela assume a pasta no lugar de Ronaldo Nogueira, que deixou o cargo na semana passada por motivos pessoais. Já no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com o pedido de exoneração do ministro Marcos Pereira, quem vai comandar a pasta interinamente é o secretário-executivo do órgão, Marcos Jorge de Lima. Ele vai permanecer no cargo até que haja uma definição por parte do Palácio do Planalto. E, por enquanto, o que consta na agenda do presidente Michel Temer para esta quinta-feira é uma reunião com o ministro da Cultura, Sérgio Sala Eitão, marcada para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. E mais cedo, o presidente Michel Temer fez uma caminhada na residência oficial do Palácio do Jaburu. Ele se recupera de uma infecção urinária. A caminhada durou pouco mais de 20 minutos. Minutos. Temer saiu para caminhar de camiseta e calça de ginástica por volta das 8h22 da manhã. Carol, eu volto com você. Obrigada, Ney, pelas informações. Mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Esse é o orçamento previsto para 2018 na Lei Orçamentária Anual. Também conhecida como LOA, a lei é importante porque prevê uma programação para o ano e define as receitas e despesas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A Lei Orçamentária, publicada no Diário Oficial da União, estabelece o novo valor do salário mínimo para este ano, R$ 954. Ele já está valendo desde o dia 1º. Outra novidade do texto é a alocação de R$ 1,7 bilhão para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado na mini-reforma eleitoral, aprovada no ano passado. Esses recursos se destinam ao custeio de parte das campanhas para as eleições gerais de outubro. Este será o primeiro orçamento aprovado após a vigência da Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Do texto sancionado, o presidente Temer vetou apenas um item, o que previa recurso extra de R$ 1,5 bilhão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com o governo, apesar do veto aos recursos extras, o Fundeb já possui provisão de cerca de R$ 14 bilhões para este ano. Mesmo com o corte do Fundeb, o Ministério da Educação conta com recursos de R$ 89 bilhões, bem acima do mínimo estabelecido por lei, que é de R$ 49,6 bilhões. Outra pasta que tem montante mínimo garantido é a saúde. Seriam R$ 117 bilhões e R$ 400 milhões, mas o orçamento também destinou mais para as ações da área. Vão ser R$ 119 bilhões e R$ 200 milhões para o Ministério. No dia 8 de janeiro, próxima segunda-feira, começa a implantação do E-Social para empresas. Aquelas com faturamento de mais de R$ 78 milhões serão as primeiras a aderir ao programa da Receita Federal, que promete reduzir a burocracia e agilizar os procedimentos. Nesta primeira etapa, a previsão é que mais de 13 mil empresas que empregam 15 milhões de pessoas sejam beneficiadas. O sistema será implantado em cinco etapas ao longo de 2018 em todas as empresas do país. O E-Social concentra informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos funcionários de empresas privadas. O Brasil sedia este ano a oitava edição do Fórum Mundial da Água. A recuperação de nascentes é um dos temas que serão discutidos. Por aqui, os governos federal e locais desenvolvem ações para garantir fontes de água doce. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Elas são conhecidas por diferentes termos, olho d'água, mina, cabeceira ou fonte. Mas o nome é o que menos importa, já que as nascentes são fundamentais para a vida. A partir delas, são formados os riachos, córregos e rios. Se a área perto de uma nascente não for preservada, a mina d'água diminui e pode até desaparecer. Isso significa menos fontes de água doce, próprio para o nosso consumo. E para garantir a recuperação de nascentes em regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes, o Ministério do Meio Ambiente repassou 23 milhões de reais para instituições públicas em 2017. O próprio nome diz, nascente é a origem, origem das águas, principalmente aqui no centro-oeste. É importante porque a gente tem que preservar a nossa água, que forma os rios. Então, se a gente não conservar as nascentes, a gente não vai ter água futuramente. Outra preocupação do governo é identificar onde estão as nascentes. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, um milhão e quinhentas mil já estão registradas no sistema do Cadastro Ambiental Rural. Em uma área a 40 quilômetros de distância de Brasília, a conservação das minas d'água já faz parte da rotina. Essa nascente foi adotada por moradores do Núcleo Rural Casa Grande, no Distrito Federal, em 2001. Eles retiraram o lixo, plantaram espécies nativas e vêm tomando conta do local desde então. Todos os seres humanos que tenham a possibilidade ou que estejam próximo de uma nascente, façam a proteção dessa nascente. Pensem que um pequeno córrego, uma pequena gota d'água, vai ser fundamental para a humanidade lá na frente, porque de uma pequena nascente nós vamos ter os grandes rios. Então, vamos proteger quem tem uma nascente na sua área, faça um trabalho de replantio, faça um trabalho de proteção e vamos manter isso com força, com vontade e fé para que nós tenhamos água para a humanidade. O olho d'água preservado pela comunidade do Casa Grande foi o primeiro do adote uma nascente, do Instituto Brasília Ambiental. O projeto surgiu em 2001 e orienta os proprietários a conservarem e recuperarem as fontes de água doce. Nós estamos tendo uma mudança no regime de chuvas. Nesses últimos anos tem chovido um pouco menos em Brasília, então tem que fazer que toda essa água que chuva, da chuva, infiltre. Então, por isso a importância da preservação das nascentes. É trabalhoso, mas é muito gostoso, é muito agradável. Olha o local que nós estamos. Realmente transmite uma sensação de coisa gostosa, de sabor e água pura. Então, vamos batalhar por todos nós. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho